O que é a lista de presença? Bom, tomara que seja o calendário correto, acredito que sim. Então vamos retomar aí o assunto que a gente estava falando, né? A aula passada o que a gente discutiu? O que é a energia, né? Então a gente começou conversando, tentando definir, falar sobre energia. A gente começou falando como é que a gente trata as questões que são bastante fundamentais, né? E a gente viu que elas são, na verdade, são as mais difíceis de responder. Não é assim? A gente viu o vídeo do Feynman lá, ele tentando explicar o que acontece ali quando os rimas se repelem e tal. Como é que você responde a pergunta, né? O que está acontecendo ali? O que é aquilo ali? Por que aquilo acontece e tal? E aí a gente transpôs isso sobre a questão da energia, tá? E aí a conclusão é que, na verdade, não há um consenso, né? A física, a ciência, mas principalmente a física, consegue tratar... A questão da energia é central para a física, ela consegue tratar muito bem, tem modelos muito bons. Mas na hora de responder a pergunta, o que é a energia afinal? Aí a gente viu o próprio Feynman, fala, olha, na física a gente ainda não sabe o que é a energia. Isso se transporta para outras áreas também, tá? É uma questão bastante fundamental, por exemplo, para a biologia, por exemplo, o que a biologia estuda? Estuda a vida, né? Vocês devem estar tendo a aula de diversidade dos seres vivos, origem da vida, diversidade dos seres vivos. Mudou o nome da disciplina, a evolução dos seres vivos na Terra, alguma coisa assim, né? E aí eu aposto que na primeira aula estava o biólogo lá falando, olha, apesar da biologia tratar sobre a vida, né? Não há um consenso entre os biólogos sobre a definição de vida. Existem várias definições, mas nenhuma delas é perfeita, tá? Nenhuma delas embarca. Sempre você consegue um exemplo que fala, ó, mas esse exemplo não encaixa bem nessa definição, tá? Com relação à energia, a mesma coisa. Bom, o próprio Feynman, no livro dele, quando ele trata, né? Quando ele conclui que não sabe o que é e tal, ele faz uma analogia que eu acho que é muito útil para a gente entender, né? Onde é que está o cerne aí da questão, né? Aí ele faz uma analogia com uma historinha de uma mãe e ela dá para o filho dela um conjunto de bloquinhos de madeira para ele brincar, tá? Conjunto lá de 30 bloquinhos de madeira para ele brincar, aquilo está no quarto dele. E ele usa aquilo para brincar diariamente e a mãe é muito cuidadosa, tal, ela sempre entra no quarto, né? E conta os bloquinhos para ver se o conjunto está completo, afinal, né? São 30 bloquinhos, ela deu, os 30 bloquinhos tem que estar lá. E toda vez ela conta o quê? Os 30 bloquinhos estão aqui, tudo certo, tá? E ela tem esse controle. Ela vasculha lá o quarto todo, não sei o quê. Só que aí o filho dela tem uma caixinha. E tem uma regra, o filho tem uma regra que a mãe não pode olhar o que tem dentro da caixinha, tá? E aí de vez em quando ele coloca alguns bloquinhos dentro daquela caixinha. E a mãe obedece à vontade do filho, tá? Então ela conta, nota que tem bloquinhos faltando, ela vasculha o quarto todo. Bom, só pode estar dentro da caixinha, certo? Mas ela não pode abrir para ver o que está lá. Mas a mãe é uma cientista muito cuidadosa, né? Os bloquinhos são idênticos e tal. Aí ela sabe o peso do bloquinho, ela sabe o peso da caixinha. E aí ela mede, vai lá e mede o peso da caixinha do jeito que ele está. E ela percebe uma diferença, tá? E aí ela percebe que a diferença é um múltiplo de três de bloquinhos. E é justamente os três bloquinhos que estavam faltando. Ela, ah, então, pode entrar. Bom, enquanto isso vamos retomar a conversa, então, sobre os bloquinhos, né? Então a mãe, ela conta toda vez. E aquilo está dentro da caixinha. E ela percebe que a variação do peso da caixinha é um múltiplo de três bloquinhos, que eram os três bloquinhos que estavam faltando. Logo, ela viu, ah, né? Eu tenho os 27 bloquinhos fora. Os outros três devem estar lá dentro. Porque eu sei, pela manifestação, né? Uma das manifestações do bloquinho é o peso. Eles têm massa, então eles também se manifestam com o peso. E eu consigo, pela variação de peso, identificar que aqueles três bloquinhos estão dentro da caixinha. Mas não é só isso, tá? Às vezes o filho também, né? Vai entrar no banho. E aí ela vai contar os bloquinhos depois do banho, né? E está faltando lá os bloquinhos. E a água é turva, ela não pode ver lá dentro e tal. Quer dizer, ele conta essa historinha. A gente tem que ir junto com a analogia do Feynman, tá certo? E aí ela não tem como. Está faltando os bloquinhos. E ela precisa saber se tal, se não está. Mas ela também é uma boa cientista. E ela sabe que os bloquinhos têm um volume específico, tá? Ela mede lá a aresta, calcula o volume. E foi ela que preparou o banho para o filho dela. Ela sabe o nível da água, tá certo? E aí ela mede, esses bloquinhos estão lá dentro, o nível da água variou. Eu tenho até um esquema aqui que mostra. Ela pode identificar então os bloquinhos pela manifestação, pela variação do peso. Ou na banheira, se eles estão na banheira, esses bloquinhos estão lá dentro. Eles ocupam um volume e aquele volume aumenta, tá? E aí ela sabe que aquele volume que aumentou é o múltiplo lá dos três bloquinhos que estão faltando, tá? E assim, ela parte do princípio que o número de bloquinhos que está ali nunca muda, tá? E pela manifestação, às vezes, às vezes como peso, às vezes como variação de volume, ela consegue dar conta de que realmente isso ocorre e aquilo, o número de bloquinhos se conserva, tá? Aí o que o Feynman diz? Ele transporta isso para a questão da energia. Aí ele fala que com a energia é a mesma coisa. A gente sabe que existe alguma coisa que a gente não sabe muito bem o que é, que é a energia. Mas ele é quantizado, tá? Ele se manifesta em bloquinhos, tá? Então ele já está dentro da visão quântica da física, tá? Que a física é essencialmente quântica. Então existem os bloquinhos de energia. Só que a gente nunca consegue ver os bloquinhos mesmo. A gente só consegue ver as manifestações dele, tá? Então a energia, esses bloquinhos de energia, às vezes se manifestam como energia térmica, tá? Ou como energia potencial, ou como energia cinética, tá? E é como a gente está acostumado a tratar. A gente trata muito bem as manifestações de energia, os tipos de energia. A energia cinética, tá? Energia de radiação, por exemplo, né? A própria luz tem energia. Isso a gente trata muito bem. E como uma forma de energia se transforma na outra, tá? Mas os bloquinhos em si a gente nunca vê. É essa a analogia que ele faz. E a gente não sabe o que é de fato, né? Do que é constituído cada um desses bloquinhos. Tá bom? Bom, a gente não sabe o que é energia, mas a gente pode dizer, então a gente conclui que ela existe e se conserva. Tá bom? Como eu falei para vocês também no começo, o curso começa um pouco mais fundamental, mais filosófico, tá? A gente questiona um pouco mais, para depois a gente tratar de uma forma mais científica mesmo, tá bom? Então hoje a conversa vai ser um pouco mais... Vamos problematizar um pouco, tá? A questão. O pessoal que vai lá para o bacharelado em ciências e humanidades, eles fazem muito isso, né? Vamos questionar, né? Vamos questionar se isso de fato é assim. Tá bom? A energia se conserva, gente? Será? Sim, né? Tá provado isso? Pô, professor, claro que tá provado. Né? Você demonstra isso em qualquer laboratório aí de mecânica, tá? Qualquer laboratório do ensino médio. Tá bom? Vocês estão fazendo experimento aí com pêndulo, né? Em base experimental, fizeram, né? Experimento com pêndulo. O que é o pêndulo? Ele transforma a energia potencial gravitacional em energia cinética. É uma transformação de energia. A energia é a mesma, tá certo? E ela só transforma em uma e outra, mas se conserva. É claro que uma hora o pêndulo para, tal, mas todo mundo sabe que a energia dissipa, né? Vira a turbulência do ar, etc. Tá? Se você chegasse para qualquer físico aqui, né? Pelo menos para um físico típico. Professor, e se a energia não se conservasse? Eu falo, meu, aí, né? Provavelmente ele falaria alguma coisa assim, Olha, se a energia não se conservar, eu não sei de mais nada. Porque tudo que a gente sabe de física está baseado nesse princípio. E, provavelmente, se isso não valer, se isso não valesse, a gente teria que jogar fora, teria que reescrever todos os livros, etc, etc. Então, causa até um grande desconforto, né? Na pessoa que trabalha na área, só de pensar que esse princípio não vale. Tá bom? E outra, ele provavelmente vai dizer, olha, e outra? Está mais do que provado. Tá bom? Centenas e milhares de experimentos são feitos todos os dias, foram feitos milhões de experimentos aí ao longo da história, baseado nesse princípio, e tudo é consistente, está mais do que provado. Tá bom? Então, seria muito, seria até, ele fala, seria até uma, uma hipopeia inútil tentar ir contra esse princípio. Tá bom? Então, a gente, mas, considera o seguinte, ao longo da história, tá bom? Quantas vezes algo que era óbvio, estava claro, cristalino, depois, não era verdade. Tá bom? Por muito tempo, havia um consenso de que, a visão aristotélica do mundo, de que a Terra era o centro do Universo. Afinal, ela está parada. Ela está ou não está parada? Ela está parada, não é? Todo mundo tem essa, né? Ninguém tem a sensação de que a Terra está se movendo em uma velocidade enorme pelo espaço. Tá bom? Então, por muito tempo, essa era a visão, todo mundo concordava, e... parecia uma loucura considerar algo diferente disso. Tá? Quais são as evidências de que a Terra se move? Alguém sabe dizer alguma? As marés? Não, as marés, eu poderia dizer, a Terra está aqui, o Sol está aqui, girando e tal, e ele atrai, tá? É só transportar o movimento para o Sol e para a Lua, etc., que aí você explica a maré do mesmo jeito, e a Terra continua parada. Oi? Quem está falando? As estações do ano, mas também, eu posso deixar a Terra parada, o Sol, todo o resto se move, tá? Eles explicavam as estações do ano na visão aristotélica. Oi? Os satélites? Mas os satélites conseguem verificar que a Terra se move? Eles não estão lá, não são eles que se movem em volta da Terra, estão orbitando lá? Tá certo? É claro que aí vocês levantaram várias coisas, tá certo? E aí essas coisas, o lance é a coerência, é um modelo que você cria e que você encaixa todos esses elementos que vocês estão trazendo de uma forma coerente. Mas eu acho que um experimento crucial que tenha demonstrado aí que a Terra se movimenta, ou pelo menos que ela gira, foi o pêndulo de Foucault, a história do pêndulo de Foucault, né? Que aí foi um experimento muito cuidadoso, de novo o pêndulo, né? Que vocês fizeram aí, o experimento de base experimental. Você tem que fazer esse experimento, eles fizeram lá um grande pêndulo, né? Se eu não me engano, foi no vão livre ali da Torre Eiffel. E se você faz o experimento de uma forma cuidadosa, né? E você parte do princípio que a Terra não se move, tá? A partir do momento que você tem uma oscilação num plano, não tem porquê ele passar a oscilar fora desse plano. Que tipo de força você explicaria se a Terra está imóvel, né? Do movimento do pêndulo começar a se desviar desse plano, tá? E aí, se você faz o experimento, eles fizeram o experimento e eles observaram isso, tá? E a forma de se explicar isso é por meio da rotação da Terra. Aí a Terra não é mais um referencial inercial, tá bom? Como a gente diz na física. E aí você pode ter forças que aparentemente são fictícias, né? Se você parte do princípio que a Terra está imóvel e de repente o pêndulo começa a mudar o plano de oscilação, aquilo é uma força que aparece do nada, tá? Eles se chamam de forças fictícias, que seria o análogo, né? Se você está num sistema que gira, aquela tal da força centrífuga, né? também é uma dessas forças que se você parte do princípio que você está parado e você está sentindo aquela força, aí você fala, pô, é uma força fictícia. Não, mas ela está, na verdade, está lá, é explicada simplesmente pelo fato de que você não está num referencial inercial, tá? Então, o experimento isolado do pêndulo de Foucault é uma evidência muito forte de que a Terra não está parada, né? Ela está girando. Mas fora isso, tá? Era muito difícil você ir contra, tá? Então foi uma série de elementos, tá? Até aí vem também a própria visão do Galileu, né? De Copérnico e tal, para se explicar o movimento dos astros de uma forma mais coerente como eu falei, né? Aí você, de repente, tem um modelo mais simples, mais elegante, que dá conta de explicar vários elementos, tá? E aí você acaba adotando a visão de que não, na verdade, a Terra não está no centro, na verdade, ela orbita o Sol, etc, etc. Tá? Mas, já teve uma visão extremamente estabelecida, tá? Que foi alterada depois de um tempo, tá? O próprio Newton, pensa num cara brilhante como Newton, ele nem definiu o espaço-tempo, né? Ele menciona lá, é o sensório de Deus, e ele nem se preocupa muito, mas está claro, está implícito na teoria dele, que ele considera o espaço-tempo como absolutos, tá? E a gente sabe que depois veio a relatividade e isso foi alterado, tá bom? Mas eu aposto que se chegasse para ele ou para as pessoas na época e falasse, não, e se não fosse absoluta, está maluco? Então, pode pegar toda a mecânica newtoniana e jogar no lixo, tá bom? E ela explica praticamente tudo, ela explica desde a maçã, explica os planetas, o movimento, não, não pode ser. Então, você percebe que, de novo e de novo, ao longo da história, coisas que eram tomadas como certo, tiveram que ser questionadas. O próprio Carnot, sabe quem foi o Sadi Carnot? Já ouviram falar nesse cara? É famoso pelo ciclo de Carnot, ciclo térmico, a máquina térmica. Ele é considerado o pai da termodinâmica. A gente vai estudar a termodinâmica aqui, tá? Mais para frente, a gente vai ouvir mais falar sobre ele. Até hoje, os engenheiros estudam a teoria da termodinâmica, que foi ele que fundou, tá? Então, toda a história do princípio de Carnot, ele tem várias coisas que são fundamentais e que são ensinadas até hoje. Mas toda a teoria dele foi baseada na visão de que o calor é uma substância. Para ele, o calor existe, tá? É um fluido. A parte da linguagem que a gente usa até hoje, o calor flui, o fluxo de calor, é herdado dessa visão de que o calor indo do mais quente para o mais frio era realmente como se fosse um rio fluindo, do mais alto para o mais baixo, etc. Ele usava essa analogia, inclusive, tá? De comparar o fluxo de calor com o fluxo de um rio. Tá? Era uma substância. Era de uma época, por exemplo, também que a própria energia cinética eles viam como uma substância. Tá? Existia uma substância do movimento, o vis-viva. Seria, então, o análogo. Existia a substância do calor, que é o calórico, e existe o análogo, a substância do movimento, que é o vis-viva. Aí se você pensa num fenômeno essencialmente mecânico, que é a bola de bilhar, a bola de sinuca, você dá movimento para a bola branca e a bola, a bola branca está se movendo, ela tem essa substância do movimento, da energia cinética. E a hora que ela colide com outra, no contato ela transfere aquela substância para outra e a outra passa a se movimentar. É uma teoria muito bonita, explica várias coisas. E aqui a gente tem a substância do calor. E aí ele escreve, na obra dele, sobre a existência do calórico. Aí ele mesmo se faz essa questão, acho que ele se prepara para eventuais críticas da teoria dele. Aí sobre a existência do calórico, ele falou, esse fato nunca foi questionado, foi admitido inicialmente sem ponderação e verificado posteriormente por experimentos com calorímetros em diversos casos. Negar esse princípio seria arruinar toda a teoria do calor no qual ele é baseado. Percebe a defesa que ele faz sobre a existência do calórico. Ele tem que existir. Está provado. foi demonstrado inúmeras vezes no laboratório. E de fato, se você parte desse princípio, as coisas ali eram estanques. As pessoas que estudavam o calor faziam experimentos referentes à energia térmica. O pessoal que trabalhava com eletricidade, o magnetismo também ficava ali, só os fenômenos elétricos, magnéticos, eles ficavam sempre restritos na sua área ali e aquilo, o modelo se referia, o modelo dos fenômenos térmicos se referia a experimentos térmicos. E aí você consegue realmente, se você fica restrito ali a fenômenos térmicos, você realmente explica com o calórico. Quando que isso começou a ruir? Mais para frente, com joule, com kelvin. Está certo? Porque aí esses caras começaram a verificar que, peraí, não é bem assim, o próprio joule é porque ele começou a... Tem até o nome dele, o aquecimento joule do chuveiro. Então, o que é? Você tem a corrente elétrica passando em um fio e o fio tem uma resistividade, aquilo faz aquecer o fio. Como é que você explica com o calórico? Quer dizer, de onde veio esse fluido do calor? Meu sistema estava todo gelado, está certo? Aí eu tenho uma pilha aqui, um fio aqui, ele começa a aquecer. De onde apareceu? Aí certos experimentos começam a não ser consistentes com essa visão. Aí eles começam a questionar, tá bom? E agora, simplesmente, a conservação, não é mais a conservação do calórico ou a conservação do vice-viva, que era o fluido do movimento. Não, não, a gente sabe que uma coisa pode se transformar na outra, a energia química das baterias e tal, tá? A gente sabe que uma coisa pode se transformar na outra. Tá bom? Então, eles subiram de nível e falaram, não, existe uma outra coisa chamada energia, energia, ela se manifesta de várias formas, uma forma pode se converter na outra, mas aqui em cima tudo se conserva. e agora a gente tem esse mesmo sentimento com relação à energia. Tá bom? Mas o que a gente aprende? A mesma coisa, por exemplo, se a gente fala sobre a conservação de massa. Aquela famosa, o famoso princípio de Lavoisier, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Hoje em dia, a mesma frase é falada num outro contexto. Mas o que o Lavoisier estava preocupado em dizer é massa, né? Ele era químico, né? Então, ele estava falando de reações químicas. Você pode ter reações químicas, substâncias se transformando em outras, às vezes uma dessas substâncias é gasosa, mas se você toma o cuidado de dar conta de todos os reagentes, todos os produtos, você vai ver que está tudo ali. A massa se conserva, isso é conservação de massa. isso estabeleceu algo muito importante na química que é a estequiometria, usada até hoje. É sempre assim? Hoje em dia sabe-se que não. Há algumas reações que a gente chama hoje em dia de reações nucleares, onde você pode converter massa em energia e vice-versa. Então, você pode perder massa numa reação. A gente também vai ver isso e esse é o princípio que está por trás da energia nuclear. Então, nem sempre a massa se conserva numa reação. Percebe? Então, de novo, algo que estabelecido, provado, inúmeros experimentos, tal. Cuidado. Você vai topar com alguma coisa lá na frente. Bom. Eu acho que a partir daí deveria ficar... Por isso que a questão de você pensar na ciência sob o ponto de vista filosófico e histórico é importante. Você tem que aprender com as experiências passadas para saber, para poder entender melhor qual é a situação atual da ciência. Tá bom? Então, se a gente olha essas situações passadas, o que a gente aprende? Nunca tome algum princípio, algum conceito como verdade, como estabelecido. Que aí você cristaliza a ciência e isso pode ser prejudicial. As pessoas acham que isso é bom, conservadorismo, porque isso preserva, preserva a ciência contra certos princípios que não são tão bem estabelecidos. Não, não. Isso aqui está bem estabelecido. Tá certo? Ninguém mexe. Tá? Mas também você não pode ter esse sentimento de que isso é uma verdade absoluta e isso nunca pode mudar. São coisas diferentes. Tá bom? Mas se a pessoa não tem muita noção do que aconteceu no passado, ela pode agir dessa forma no presente. Da mesma forma que o Carnot estava, a postura do Carnot com relação ao calor. não, ninguém pode questionar isso. Tá? Bom, só para ilustrar um pouquinho, eu tenho, existe a revista Science, né? Então, isso aqui saiu em junho de 2011 na Science. Para quem não sabe, a Science junto com a Nature são as revistas científicas mais conceituadas que existem. É muito difícil publicar algo lá. muitos tentam, acho que poucos professores aqui da UFABC têm artigos na Science, você conta nos dedos e tal. É muito difícil, tá? Então, só supostamente artigos, ali é a cereja do bolo da ciência, etc. Tá bom? E lá na Science tem a sessão de cartas, que os leitores podem mandar e tal. E aí tem a carta desse cara aqui, e aí ele fala, né, de um pequeno erro aí da Science, aí ele falou, né, o título da notícia da semana, né, da Science, o título era, né, tá em inglês aqui, At Long Last, Gravity Probe B Satellite Proves Einstein Right. Tá? Então, o experimento do Gravity Probe B, demorou, mas a hora que saiu o resultado, basicamente a notícia era essa, né, a hora que saiu o resultado, demonstrou de novo que Einstein estava correto, né? Quantas vezes a gente não lê isso, né? De novo, os experimentos mostram que Einstein estava correto, que a teoria da realidade é verdade, e tal. Tá? Aí ele fala assim, ó, I find myself frequently repeating to students and the public that science doesn't prove theories. Scientific measurements can only disprove theories or be consistent with them. O que ele está dizendo? Eu, como educador, o cara é um professor de universidade, eu fico repetindo para os estudos, olha, a ciência nunca prova uma teoria correta. Tá? Ela consegue apenas provar se uma teoria é incorreta. Tá bom? Como eu citei o exemplo do pêndulo de Foucault, meu, você não consegue explicar esse comportamento do pêndulo com a terra parada. Tá? Então, você tem que, né, temos que suplantar, né, temos que enterrar esse modelo da terra imóvel e ter um modelo melhor. Tá? Então, esse, esse é o valor de um experimento bem feito. Ele pode mostrar que uma teoria é incorreta. Tá? agora, por outro lado, se está de acordo com o modelo ou com a teoria, é só isso que o experimento diz, ele está de acordo. Ele corrobora. Mas daí a provar que a ciência é verdade, né, que a teoria é verdadeira é toda uma outra história. Tá bom? Então, isso é clássico. Se você vai para a teoria, para a filosofia da ciência, isso é o básico do básico. É a primeira, das primeiras coisas que você aprende. Tá? Mas, a gente tem um, uma, um overlap muito fraco, né, parece que a filosofia da ciência fica lá entre os filósofos e você tem os cientistas aqui que sabem muito pouco sobre a filosofia da ciência. E a proposta um pouco dessa universidade é isso, tá? A gente ter uma visão interdisciplinar e conectar um pouco mais e a aula de hoje é sobre isso, tá? Então, começa, existem vários autores famosos da filosofia da ciência que tratam sobre isso, né, sobre a relação entre uma teoria científica e verdade e provas de teoria, vários, mas talvez o mais célebre é o Popper, né, ele fala de que a ciência tem que ser considerada como, né, a ciência estabelecida hoje é um conjunto de verdades provisórias. Ela é verdade até que alguém prova que não é verdade mais, tá? Ele usa o termo verdades provisórias. Então, é nessa, é nesse sentido aí que, que, que esse professor está chamando a atenção, tá bom? e você vê a reação do editor, o cara responsável por aquele título e tal, o que ele fala? Tá certo, tá? Bennett is completely correct. It's an important conceptual point and we blew it. Tá? Ele reconhece, ó, tá certo. Nesse ponto ele tá certo e a gente deu uma tremenda de uma barrigada. Tá? Pensa que eles aprenderam? Tá? Science de novo, 2015. Tá? E aí de novo, ele fala da confirmação, tá? Da teoria da, da teoria, né, da relatividade geral de Einstein. Tá bom? Acho que aqui tem um texto longo. Cadê? isso aí, ó, triumphant confirmations. Não sei? Então, de novo, eles estão falando da confirmação. O que você quer dizer quando a teoria foi confirmada? Ela é verdade, né? Mas aí, isso aqui já é 2016? dois anos atrás, três anos atrás agora, já está indo para três anos, teve aquele importante experimento de detecção das ondas gravitacionais, vocês ouviram falar? Tá? Ele tem um grande experimento de um interferômetro, né, são dois interferômetros lá nos Estados Unidos e aquilo é um experimento devotado a detectar ondas gravitacionais. e aí você tem que esperar um evento cósmico significante porque para você conseguir a geração de ondas gravitacionais cujo efeito pode ser minimamente mensurável, você precisa de algo, um evento cósmico bem significativo como a junção de dois buracos negros. E eles detectaram isso, tá? E a explicação, a teoria que explica a existência de ondas gravitacionais é a teoria geral da relatividade, né, relatividade geral. Então a grande, o tom em que se anunciaram a detecção foi detectar as ondas gravitacionais, Einstein estava certo. Confirma-se novamente a teoria da relatividade geral e tal, né, daqui. Proves Einstein right. MIT News. MIT, se for eleger lá, qualquer um fizer uma lista das cinco melhores universidades do mundo, o MIT vai estar, né? Tá lá com a visão de que o experimento provou que o Einstein estava certo. De novo, The New York Times, né, mas aí já é jornal, tá bom? É jornal para o público. Aí é mais compreensível, tá, que um jornal escreva assim. Agora, um meio científico como a revista Science, tá, ou o site do MIT, já não tanto assim, tá bom? de novo, ó, 2016, Gravitational Waves, Nature, a revista Nature, tá bom? Opa, eu voltei aqui. Tá, olha lá, continuação da notícia, tá lá, a palavra confirmação, etc. Isso na revista Nature. Tá bom? Aí de novo, né? Mas professor, faz um século que eles estão fazendo um monte de experimentos e todos os experimentos comprovam a teoria. Mas lembra, né, gente? Lembra das experiências... A gente sempre tem que estar aberto, tá bom? Muito desse discurso... Ah, mas isso já foi comprovado, tá? É um abuso de linguagem, tá bom? Muito você pode interpretar. É o que explica, por exemplo, a reação do editor, lá da revista Science. Tão logo o cara reclamou, ele falou, é, o cara tá certo, tá? A gente tem que reconhecer. Mas eles vão lá e fazem de novo. O que que explica isso? É um abuso de linguagem. Tá? É a mesma coisa ele falar, pô, meu peso, né, eu falo uma frase, meu peso é 80 quilos. Aí vem lá um físico e fala, ó, na verdade é a sua massa, tá? Porque peso é dado em newtons. Aí você fala, tá bom, você tá certo, tá? E aí, dali uma semana, eu tô falando que meu peso é 80 quilos, tá bom? É um pouco isso, a gente abusa da linguagem, tá bom? Ah, tá. E muita gente fala, meu, qual é o problema de eu falar que meu peso é 80? Todo mundo entende, na comunicação isso é efetivo, tá bom? O problema é que em certas partes pode causar problema. E o problema é esse, que a pessoa, o problema é que uma boa parte da comunidade pode estar convencido que peso efetivamente se dá em quilogramas. E isso pode entrar nos livros de engenharia, isso pode criar certas consequências que podem ser deletérias no futuro. Tá? Então, você pode falar, ah, professor, mas foi provado várias vezes e tal. Ó, lembra do argumento do Carnot sobre o calórico, tá bom? E, no fim, estava errado, tá? E tem uma história recente sobre um prêmio Nobel recente que eu acho que é de longe, eu acho que é de longe o prêmio Nobel mais significativo que a gente teve nos últimos anos. Todo ano tem prêmio Nobel Químico Físico, todo mundo fica lá feliz e tal. São trabalhos muito legais, mas eu acho que o prêmio Nobel 2011 de Química para mim, eu acho o mais interessante de todos. E ele pega muito nesse ponto. Tá? E é um prêmio dado para a área de Cristalografia, que, na verdade, é uma área de Física, mais de Física do que de Química. O fato dele ter ganho o prêmio Nobel de Química mostra um pouco esse tipo de visão, entendeu? É uma visão, mostra um pouco que a ciência é mais um empreendimento humano do que simplesmente descobrir verdades que estão lá ocultas e o cientista vai lá e tira o véu e, de repente, ela está lá. Não, na verdade, a ciência é mais sobre a visão que os cientistas têm sobre o mundo. e aí é sobre Cristalografia e Cristalografia trata sobre a ordem em que os elementos de um sólido se organizam. E aí, com a consolidação da visão atomística no mundo, que é recente também, tá bom? A gente tem que levar em conta que a visão de que existe uma coisa chamada energia e ela se conserva, ela é razoavelmente recente. Pensa, Joule e Kelvin que ajudaram a estabelecer essa visão é fim do século XIX, entrando ali no século XX. Poucos anos depois começou a mecânica quântica, foi um pouco ano, foi na véspera da mecânica quântica o estabelecimento desse conceito de energia que é algo... É recente, tá? A mesma coisa a visão atomística, tá? Aquela coisa, a matéria é contínua ou ela é feita de elementos discretos, etc. Os primeiros trabalhos do Einstein foram na área de mecânica estatística, ele escreveu lá sobre mecânica estatística, movimento browniano, justamente tentando estabelecer essa visão corpuscular da natureza, que não estava estabelecido na época. Depois veio mecânica quântica e tudo, e aí desenvolveu-se as técnicas, agora a gente tem microscópios que veem lá os átomos, não é isso? Mas não estava bem estabelecido. E a teoria da cristalografia que antes era uma coisa de geologia, eles iam lá, partiam o geodo, aí olhavam lá os cristais de quartzo todo facetados, aí lapidar o diamante, etc. Eram essas as evidências de que os cristais tinham algum ordenamento implícito. Mas como você explica isso? Mais tarde, eles falaram, não, a matéria é composta por átomos, íons, e eles têm que estar ali dispostos de alguma forma. É ordenado ou não é? E aí eles viram que nos cristais é bem ordenado, então aí tem aquela visão de que o cristal pode ser, o material sólido, ele pode ser uma fase cristalina, uma fase mais amorfa, onde está mais desordenado, etc. E aí o estudo dessa parte da ordenação dos átomos se baseia em uma teoria matemática, que são as redes de Bravais, que explica também, a mesma teoria matemática explica azulejo, que azulejo também é a disposição de elementos de uma forma ordenada sobre um espaço bidimensional, aí você pensa que um plano é um espaço matemático bidimensional, um sólido é tridimensional e você tem que colocar aqueles elementos de uma forma ordenada. Tá bom? E essa teoria matemática prevê certas geometrias possíveis. Você pode ter um azulejo que é retangular, tá bom? A canjiquinha e tal, você pode ter o azulejo quadrado, você pode ter o azulejo triangular, aí você tem uma rede hexagonal, que nem o favo de mel e tal, mas se você fizer o azulejo como um pentágono regular e tentar cobrir a parede, você vai ver que você não vai conseguir, você vai deixar espaços vazios. Tá? Então, em teoria de ladrilhagem, o pentágono regular, a simetria 5, é uma simetria proibida. Tá? Matematicamente você não preenche, então ninguém nunca vai fazer um azulejo em formato de pentágono. Vai procurar, vocês não vão achar um azulejo em formato de pentágono. Tá bom? E aí, isso se transporta também pra uma questão tridimensional, é uma teoria bem fundamentada, eles partem, e isso fica o quão complicado quanto se queira, tá bom? Cristalografia é uma grande área de estudo. mas por 80 anos, essa teoria da rede bravé explicou todos os cristais. Tá? E aí era assim, ou o material era cristalino e seguia uma das redes de bravé, ou ele era morfo, ele não tinha um ordenamento bem definido. Tá bom? 80 anos. Você acha o cristal? Acha. Ele é esse tipo de rede bravé, cataloga, ele entra naquela gavetinha, desse tipo de rede bravé, tal, não sei o que. Aí o Daniel Shetman, em 83, posso estar errado ali um pouco no ano, tá? Ele achou um cristal que não seguia nenhum desses padrões. Tá bom? Fez um... Porque assim, a primeira coisa, falando em conservação de energia, aí eu vou para o laboratório, meu, o resultado do meu experimento vai contra a conservação de energia. O que eu faço? É muito, muito, muito provável que eu fiz o experimento errado, tá certo? Então eu volto no laboratório, onde está o erro? Percebe? E você invariavelmente uma chance muito pequenininha, a gente sempre tem que deixar essa portinha aberta, tá bom? Mas é quase certo de que algo de errado no experimento. Aí ele foi lá, aí a grande diferença é o quê? Ele é um grande cientista, entendeu? Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Então ele fez todos os procedimentos possíveis para verificar de novo e de novo e de novo possíveis erros. Pode ser isso? Testa? Não, não é isso. pode ser isso, testa, também não é isso. E aí o que acontece com uma comunidade que age como Carnot? Um cristal contra a teoria das redes de Bravé que explicou todos os cristais por 80 anos. Você está maluco, tá? Então ele tentou publicar o trabalho, o editor não deixa, ó, não, aqui você não vai publicar isso, tá bom? E aí a história é longa, tá bom? Eu peço, né, se vocês tiverem curiosidade para ver, mas aí é trabalho de formiguinha, entendeu? Conversando com os colegas, ele consegue convencer um outro colega, eles vão tentando, eles tentam submeter para uma outra revista, tá? Dá sorte, você vê que a ciência é feita por pessoas, dá sorte de cair no editor que está preparado para aquilo, então às vezes você tem um editor que não age como Carnot, que ele tem um pouco de noção de que a história da ciência caminhou às vezes de uma forma diferente que você tem que questionar tudo, tá bom? Então ele já tinha sido exposto a outras coisas com relação à teoria de Bravé, a teoria, é muito interessante que envolve até um amigo do Stephen Hawking que é o Roger Penrose, vocês sabem, todo mundo aqui conhece o Stephen Hawking, Tá bom? Assiste o filme lá do Stephen Hawking? Tá? E aí se você lê os livros do Stephen Hawking, ele sempre menciona o Roger Penrose, que no filme é um professor dele, foi o orientador dele que trabalhou junto em teoria de buraco negro e tal, e o cara é um matemático e ele também trabalhou nessa questão de ladrilhagem, tá bom? E ele trabalhou com essa questão de fazer um ladrilho com simetria 5 e aí essas duas histórias, a história do Daniel Chetman, desse novo tipo de cristal que tinha essa simetria pentagonal, tá bom? se juntou com a história do Roger Penrose que também estava desenvolvendo uma teoria de ladrilhagem, tá? Com essa simetria pentagonal. E esse editor, sabe? Aí ele percebeu uma conexão lá e aí conseguiu um primeiro trabalho ser publicado, etc. Mas mesmo assim, gente, aquilo foi publicado ali, década de 80, muita disputa, tá bom? Ele foi ganhar o Prêmio Nobel de Química em 2011, 29 anos depois. Tá bom? E outra, com muita resistência da comunidade científica. O Linus Pauling, já ouviram falar do Linus Pauling? O Linus Pauling ganhou duas vezes o Prêmio Nobel. Só para ter uma ideia, é o calibre do cara. um Prêmio Nobel de Química e um Prêmio Nobel da Paz. É irônico porque ele nunca deu trégua para o Daniel Chessman, tá? E ele chegou a falar, porque na verdade depois o Prêmio Nobel de Química foi porque ele descobriu essa nova classe de materiais conhecida como quase cristais. Deram esse nome, né? O Daniel Chessman odeia esse nome, porque ele falou, não, são cristais, não são quase cristais, são cristais, tá? E todo o trabalho dele era tentando demonstrar isso. Mas pegou o nome de quase cristais, tá? Porque todo o debate, né? Ficou ali, eles classificando como material diferente, quase cristais, etc. O Linus Pauling chegou a falar, olha, não existe essa coisa de quase cristais, o que existe são quase cientistas, se referindo a, esse tipo, era nesse nível a disputa. Então, são pessoas, aí que está, são pessoas que provavelmente são bons cientistas, mas têm uma visão estática da ciência, tá? Muito estática da ciência vendo o agora. E o agora é, a energia se conserva, é verdade, tá? A teoria da relatividade geral está provada, é verdade, tá bom? Os cristais são explicados pela rede de Bravé, isso está provado, é verdade. Se você tem essa postura estática, cristalizada, a coisa não muda. Você não dá espaço, né? Para a próxima revolução, ou para a próxima mudança, que a gente fala mudança de paradigma, etc. por isso é útil você sempre olhar, por isso estudar filosofia e história da ciência é sempre muito importante, porque a hora que você olha o passado, você consegue entender muito melhor o momento que você está vivendo. Isso vale, a gente vive repetindo isso para situação política, né? Mas isso vale também para a ciência. tá bom? E outra coisa que eu quero chamar atenção é que em ciência em geral, muito em física, a tendência é descobrir a verdade e a verdade é uma só. Não é isso? Existe uma teoria, um modelo, o sonho de muitos físicos é encontrar uma equação que explica tudo e vai muito nessa direção de que a verdade é uma só, tá? E essa é a única verdadeira. Quem disse que existe apenas uma resposta correta? Tá? Às vezes você pode ter... Aí, a gente acabou de deixar de lado essa questão que é muito perigoso associar um modelo científico ao conceito de verdade. Se você deixa... Na verdade, você tem conceitos científicos, modelos, teorias que são os melhores, que explicam mais, que abarcam mais todos os resultados, os cenários experimentais que você consegue. A relatividade foi isso, né? Ela não só abarcou toda a teoria newtoniana, tá bom? Como ela é capaz de incluir também outros fenômenos que não são possíveis de explicar com a teoria newtoniana. E outra, sabe o medo do... o medo do Carnot? Pô, se o calórico não existir, tem que jogar fora tudo, tá? O calórico não existe, né? Até pelo menos o modelo do calórico se mostrou inadequado e foi suplantado por um outro melhor, tá? Mas toda a teoria dele foi jogada fora? Não. Ele continua sendo ensinado, tá? Com o modelo adaptado, tá bom? Mas o legado dele continua sendo extremamente importante e válido. Mesma coisa o legado de Newton, tá bom? Aliás, a gente passa a maior parte do tempo da graduação, pelo menos na engenharia, meu, é Newton, tá? Que a gente usa. Einstein, só nos casos muito específicos, né? Se vocês for tecnologia de GPS e tal, vocês vão ter que aplicar correções, né? Que são previstas ali na teoria relativística. Mas, meu, construir carro, ponte, é Carnot, Rankine, Newton, tá? embora ele tenha se baseado numa visão do espaço-tempo absoluto que se mostrou inadequada depois. Mas se o modelo é bom, ele sobrevive. Tá bom? Então, se alguém um dia demonstrar que a energia não se conserva, meu, tudo se adapta, tá? Os princípios vão ficar aí. Lei de Lavazier está ali, estequiometria você usa, mas você sabe que se a reação é nuclear, opa, é diferente, tá bom? Então, assim continua, tá? Então, existem modelos bons, existem os modelos melhores, existem os modelos ruins, tá? E aí, os bons, se ele é útil, eles vão sobreviver e eles vão ficar. Pega o pêndulo, né? Aproveitando que vocês fizeram o experimento do pêndulo essa semana, está lá discutindo, né? Vocês viram lá no roteiro. Como é que o Aristóteles via o pêndulo? Tá? A mecânica, a ciência aristotélica, ela se baseava nos elementos, né? Fogo, terra, água e o ar, tá bom? E a massa do pêndulo, ela é terra, né? E de acordo com o modelo aristotélico, os elementos iguais, eles se atraem, tá? Então, a massa quer terra, atrai terra e ela quer ficar o mais próximo possível. E ele via o pêndulo como uma coisa engenhosa, né? Que fazia com que a massa quisesse chegar o mais próximo possível da terra, mas aí, a própria geometria do sistema não deixa, né? Aí frustra. E aí, ele começa a subir de novo, aí ela, não, mas eu quero ficar próxima da terra. ela vem, não, mas eu quero ficar próxima da terra. E é um processo de queda frustrada, tá bom? E ele fala, não, mas tanto ela quer que no fim ela consiga. Se você esperar o suficiente, vai chegar uma hora que ela está na posição mais próxima da terra possível que o sistema deixa, que é parado aqui embaixo. olha que beleza, né? É um modelo que, por isso que sobreviveu por milhares de anos, né? A visão aristotélica. Porque é muito bom, explicava muito bem. Por que quando você faz um fogo, a fumaça sobe? Né? A fumaça é ar e a atmosfera atrai o ar, aí, né? Tá bom? Se você fala massa atrás massa e tudo cai. Ah, explica a fumaça. A fumaça não tem massa? Tem. Por que que ela não cai? Ah, não, complicado. Ah, atmosfera, empuxo e tal. Tá vendo? Mas, ah, o modelo do Aristóteles era mais elegante. Tá? A fumaça é o elemento ar, ar atrai ar, ele só está se distribuindo dentro do seu elemento. Ah, o rio corre para o mar, gravidade, energia potencial, não sei o que. O rio é água, o mar é água, a água atrai água, logo, o rio vai para o mar. Muito mais simples, elegante, né? Lindo, né? Tá bom? O Galileu já, ele observou que é um movimento oscilatório, ele percebeu essa propriedade importante. Galileu, né? O Galileu, né? Considerado ali um primeiro cientista que existiu, né? Cientista daqueles de questionar, porque assim, por que que Aristóteles sobreviveu por tanto tempo? Porque naquela época você descobre a verdade nos livros, seja ele a Bíblia, seja ele os escritos de Aristóteles, tá bom? Então, os sábios, né? O conhecimento estava nas pessoas que estudavam os livros. E aí, o Galileu começa a quebrar isso aí. Não, o conhecimento também vem da observação, de experimentação, aí as bolas lá na torre de Pisa, etc. Tá? E ele, experimentando, observando, ele percebeu lá a propriedade interessante do pêndulo que fez com que por 200 anos ou mais o pêndulo fosse a melhor tecnologia para se medir a passagem do tempo, o relógio de pêndulo e tal. É um processo oscilatório. Ele não tinha como enxergar o pêndulo como um processo de transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética e vice-versa, porque na época dele não tinha o conceito de energia como a gente entende hoje. Tá certo? Não tinha. Como eu falei para vocês, essa consolidação do conceito de energia é bem recente. Mas ele estava errado, não era verdade o que ele estabeleceu. Então, assim, associar o modelo, uma teoria científica ao conceito de verdade é perigoso. É importante ter isso em mente. Tá bom? E falar que quando você lê e ter consciência de quando você lê lá no jornal de que tal experimento provou que o Einstein estava correto, é abuso de linguagem. E muita muita gente comete isso. Inclusive cientistas. Tá bom? Muitas das invenções da humanidade são reinvenções, tá? Com outro conceito, com outro ponto de vista. Tá bom? Por exemplo, isso aqui, quando você vai estudar transformador elétrico, a gente vai estudar mais pra frente quando a gente vai falar da energia elétrica, tá? Mas só adiantando um pouco pra vocês, tá? Quando você vai estudar um transformador elétrico, você vai ver um desenho parecido com esse, né? Você tem um circuito primário, um circuito secundário, tem uns enrolamentos ao redor de um núcleo ferro magnético, tá bom? Então, isso aqui é um transformador, tá? Esse aqui é o desenho de um experimento de Faraday. É um transformador. Mas ele não chamou de transformador na hora porque não era esse o problema que ele estava resolvendo. Ele não tinha essa visão. Tá? O que ele queria demonstrar na época, com esse experimento aqui, era a existência de ondas elétricas. Ele ia fazer um... Porque antigamente, hoje a gente vai, faz experimento e publica o paper, né? Antigamente, eles tinham aquela coisa, faz experimento, eles demonstram na frente da academia de ciências e tal. Então, ele foi lá demonstrar e ele queria demonstrar que existiam ondas elétricas, então, ele fez um circuito primário aqui, um enrolamento com uma bateria, uma chave, liga e desliga. Então, ele ligava e desligava aqui, né? A bateria colocava, né? Corrente elétrica ali, ligava e desligava uma corrente elétrica, tá bom? E aqui tinha um outro enrolamento que tinha um galvanômetro, que é um amperímetro, uma coisa que mede corrente elétrica. E conforme ele ligava e desligava a chave aqui, isso aqui acusava que corrente elétrica também estava sendo gerado do outro lado. Ele falava, olha, são dois circuitos independentes e eu ligo e desligo aqui e corrente elétrica fica aparecendo do outro lado. logo existe uma onda elétrica que vai de um circuito para o outro. Aí o pessoal falou, ah, mas Faraday, você está roubando porque tem um, tem esse cara aqui, ó. Porque ele falava, essa onda se propaga pelo ar. Ele falou, você está roubando, tem esse cara aqui, ele falou, tá bom, eu faço 100. Ele tirou, deixou isso aqui flutuando no ar e esse aqui flutuando no ar. Ligou e desligou, o efeito era bem menor pelos motivos que a gente vai ver depois, tá? O efeito era menos evidente, por isso que ele demonstrou primeiro com o anel, né, ferro magnético, depois ele tirou e falou, ó, repara, está lá ainda. Se propaga pelo ar. Ele queria demonstrar a existência de ondas elétricas. Você viu que ele via como ondas elétricas hoje em dia, a gente, na verdade é um fenômeno, na verdade, está vendo eu cometendo abuso de linguagem aqui? Tá? Na verdade, é um fenômeno magnético que está acontecendo ali e a gente vai entender depois. Mas ele inventou o transformador, mas ele não sabia, tá? É a mesma coisa. Então, é muito do desenvolvimento tecnológico. Toda vez que você tiver uma ideia, você vai na biblioteca ou vai no escritório de patentes e vê quando ela já foi inventada. pode ser que é uma coisa para resolver um outro problema, com uma outra visão, tá? Mas é bem provável que ela já esteja lá. Tá bom? Então, quando vier essa questão de novo, tá? Deixe uma portinha aberta. Até hoje, todos os experimentos são consistentes com a hipótese da conservação da energia. Você sempre vai ver uma outra discussão, aí os cientistas da ciência são, eles pegam isso como demonstração de estudo, né? Você vai ver um ou outro cientista fazendo barulho ali, mas se ele vai ser com a maior parte dos casos que ele faz, faz, faz barulho e depois ele é desacreditado ou se ele é o Daniel Chetman que ele faz, 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 faz barulho e no fim todo mundo fala não, de fato ele está certo. É assim que funciona a ciência, tá? Vamos, agora a gente vai mudar de marcha, deixar essa questão aí o que é energia, ela se conserva, mas ela se conserva de fato ou não e tal. Vamos começar a tratar aí, então a gente discutiu sobre a energia, o conceito de energia, agora vamos discutir de onde vem a energia. Tá bom? Vamos, está ali discussões no quadro negro. Gente, vamos tentar levantar aí um pouco com vocês. Quais são as fontes de energia que a gente conhece? Térmico, solar, né? Vamos colocar aqui solar. Fontes, né? Vou ligar a luz aqui que fica melhor. Obrigado. Fontes de energia. O solar, ele se divide, né? O solar térmico e o solar fotovoltaico. não é isso? O térmico são aquelas placas para aquecer água para chuveiro. Aquilo é puramente térmico, né? Tem uma placa com, né? Que tem lá uma camada que absorve bastante a energia luminosa do sol e aquilo se transforma em calor. E tem uma serpentina que que faz com que a a água que passa por ali ela adquira aquela energia térmica, né? Que tem ali na placa. Não é isso? O que mais que a gente usa como fonte de energia? Nuclear. O que mais? Eólica. Alguém mais? Geotérmica. Geotérmica. O que mais? Maremotriz. Maremotriz? Mas como você tira do oceano? Que tem a maremotriz? Tem outra forma? Oi? Você pode aproveitar a maré e você pode aproveitar a onda, né? Ondas. Tinha alguém lá atrás com a mão levantada? Quem era? Hidráulica, né? Dos rios. É isso que você quer dizer, né? Tem a... A hidrelétrica, biomassa, 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 que se divide em... Porque assim, o Brasil é exceção, né? Vocês sabem, né? A gente tem baseado em hidrelétrica, mas o mundo gera energia elétrica como? Térmico, mas o que que está sendo? Qual é a fonte? Carvão, né? Tem toda a questão do petróleo. Tá bom? E tem os... Então, isso aqui são fósseis, né? Tá bom? Gás. Gás natural. Tá revolucionando lá nos Estados Unidos. Oi? A energia química. O que você chamaria, assim, de química? Uma bateria, né? Tá, vamos deixar aqui. Baterias. Tá? Mas na biomassa a gente tem mais ainda, né? Biomassa nos renováveis, né? A gente pode queimar etanol também, né? Tá bom? Biodiesel. Mais alguma? Eletromotriz? Eletromotriz? É, a gente está falando de fonte, né? Coisa que você pega na natureza e usa para gerar... Normalmente, aqui está muito no contexto de gerar energia elétrica, né? Embora a fonte também seja... Na hora que a gente anda de carro, a gente está usando, né? Tá, e aí a eletricidade seria uma segunda etapa. Você pega energia elétrica e transforma em movimento, alguma coisa assim. Hoje em dia, aí, você tem toda a questão dos carros híbridos, carros elétricos. Aí entra na questão das baterias aqui. Tá, mas é um caso especial que a gente já vai debater porque que é especial. Acho que é isso, né? Tá bom? Vamos fazer um exercício aqui. Conhece o bloco B ou não? Aqui do lado, né? Bloco B. 11 andares. Tá bom? Aí eu coloco uma bola de boliche aqui em cima. Consigo associar energia a essa bola de boliche? Tem energia, né? Todo mundo tem essa intuição, né? Muita energia. Se der um vento e ela cair dali, Deus me livre e alguém está embaixo. Não é assim? O estrago pode ser grande, por quê? Porque tem muita energia, tá? E essa energia que aqui, ela está parada ali, é uma energia potencial gravitacional, não é isso? Pode ser transformada em energia cinética. Tá bom? Eu poderia ter um mecanismo e transformar ela nessa energia em energia elétrica? Pode. Tá? Você faz um sistema de polia, sei lá, que conforme ela vai descendo, aquilo vai girando um dínamo, etc. e você gera energia, né? Ou, pegar do ponto de vista mais histórico, a questão da energia da indústria começou com o quê? Você mover uma tecelagem ou moer farinha, né? Posso mover farinha derrubando essa bola, alguma coisa assim, tá bom? O princípio é, tem energia, tá bom? Mas, outra coisa com relação a fontes de energia é a configuração do sistema, né? Porque você olha e fala, é esquisito, né? A primeira coisa que você pensa é, alguém colocou lá, né? Tá bom? Não é por acaso que você vê uma bola de boliche em cima de um prédio. Alguém colocou? Então, é bem caricatural aqui, mas com as fontes de energia é assim, tá? Se você pega uma fonte de energia, você está se aproveitando de algo que tem uma configuração que é especial, tá? Pouco provável. Então, a gente está começando aqui falar um pouco de segunda lei da termodinâmica, ordem, desordem do universo. Aqui é um sistema organizado, né? Você tem um prédio que tem uma parede retinha, não é assim? A bola está lá em cima, tá? Se isso aqui fosse, estivesse em cima de uma montanha, bom, aí já não é tão esquisito, né? Você pode ver lá uma pedra meio redonda em cima de uma colina. É uma coisa mais comum de se ver. Mas você consegue aproveitar aquilo? De uma forma... É, consegue, você deixa rolando, mas aí a pedra, ela não tem uma esfericidade tão perfeita, o terreno tem um aclive, tem o próprio atrito do rolamento. Pode ser que ela role ali, já pare, não machuque ninguém. Percebe a configuração especial que tem aqui? Tá bom. Então, alguém colocou lá. Como? Foi o João que colocou lá. Tá? O que o João fez? Ele pegou a bola, subiu as escadas e colocou lá em cima. Tá? De onde vem a energia, então, da bola? Essa energia potencial gravitacional, MGH, né? Então, isso aqui a gente associa, isso aqui tem uma uma altura H, que a gente diz, e a energia potencial, a gente sabe, desde o ensino médio, é MGH. De onde vem essa energia? João colocou lá. Ele trabalhou, certo? Então, veio da atividade, da fisiologia do corpo dele, da bioquímica e tal. De onde vem a energia da bioquímica no corpo dele? Ele come pão com manteiga de manhã, né? Não é isso? Então, vem do trigo, né? Então, o trigo tem lá os nutrientes que ele precisa, o amido, né? O pão tem o amido, tem os açúcares, tá bom? De onde vem? Então, é o João, que comeu pão, tá bom? Tá? Amido, que vem do trigo, tá? De onde vem o amido do trigo, o açúcar? Qual é o processo fundamental da natureza? Hã? Fotossíntese, né? Tá? Tá? O que que a fotossíntese faz? Pega água, mais gás carbônico, luz, e aí faz aquela molécula maravilhosa, né? Uma molécula grande, mais oxigênio, né? Solta o oxigênio pra gente, vem de lá. Então, precisa de luz, sem luz, não rola, né? Fotossíntese. De onde vem a luz? No sol. Chegamos no sol. Tá bom? Ah, não, 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 mas tá errado isso aí. O João não subiu as escadas, ele pegou o elevador. Ele foi o mais esperto. Tá bom? O João pegou o elevador. Tá bom? Quem que sobe o elevador? Quem que faz a força? Motor elétrico, né? Elétrico. De onde vem a energia elétrica que o motor usa? Provavelmente aqui vem de Itaipu. Então, a gente já começa a falar ali das fontes, né? Itaipu. Tá bom? Que é a energia dos rios, né? Tá bom? Como é que funciona uma hidrelétrica? A gente praticamente volta pra esse problema. Tá bom? O que é hidrelétrica? É uma represa, você tem água aqui e a água no fim sai aqui no nível mais baixo, né? Você tem M, G, H de novo. Não é isso? Porque se essa água cair aqui embaixo, ela chega com uma energia, né? Pensa na cachoeira. Você pode usar essa energia pra girar algo que gira um dínamo. Tá bom? E aí você gera energia. Essa que é a ideia básica. Depois a gente vê com mais detalhes, né? Essa que é a ideia básica. Então, a gente foi, foi, foi e chegou mais ou menos na mesma ideia da bola em cima do bloco B. Tá bom? De novo, né? É uma configuração. De novo, repara a configuração ali. Água represada, tal. Por isso você tem que estudar o local onde você vai construir, né? Como é que você pode aproveitar e tal. Do que que você precisa pra construir uma hidrelétrica? Você precisa de um rio. Por que que o rio tá lá? Você precisa de água do rio, né? Tá? Por que que os rios se formam? De onde vem a água do rio? Vem de onde? Lençol freático. Lençol freático. Isso, é. Daí tem as nascentes e tal. Mas de onde vem aquela água do lençol freático? Chuva. É essencial, né? E o que que você precisa pra ter chuva? A água que tá lá na nuvem, tá lá por quê? Ela evaporou de algum lugar, né? Normalmente é água do oceano. Tá bom? Então você precisa de chuva. E quem que é o responsável de evaporar a água pra gerar as nuvens e todo o ciclo? Sol. Ah, professor, já entendi. Toda fonte de energia vem do Sol. Vocês já pararam pra pensar nisso ou não? Isso já era um conceito pra vocês? Alguém já falou sobre isso com vocês? Normalmente assim, né? É misturado, né? Alguns dizem não, é, já. Mas isso não é tão explícito. Vamos botar todo mundo no barco aqui. Então existe esse segredinho, tá? Que você pode estar usando lá o etanol, tá? A energia solar, a hidrelétrica, o carvão, né? Mas no fundo você tá usando a energia solar. Então vamos lá. Os combustíveis fósseis, né? O que que é o petróleo? O que que é o carvão? É o, né? Toda a história que a gente conta é todo aquele material orgânico que ficou soterrado. Não é isso? Por milhões e milhões de anos, tal, não sei o que. Material orgânico surge como? Pela fotossíntese. Sem fotossíntese, a fotossíntese é a conexão, né? Entre aquela química dos elementos simplesinhos lá, aquelas pequenas moléculas. A química orgânica, né? Como é que você forma aquelas moléculas enormes? Os hidrocarbonetos e tal, tudo que a gente vê na natureza, né? Toda a nossa constituição e tal. Proteínas. Oi? Então, você aproveita a energia eólica. Vamos ver a energia eólica, né? Você se aproveita do vento. Como é que é o mecanismo de formação dos ventos? Oi? O calor, né? Aquela história de que você tem o solo. O sol, ele aquece principalmente o solo, né? Então, você tem a irradiação solar. Aí ele aquece, tá? O solo. E aí o solo vai aquecer o ar imediatamente superior. Só que o solo é a parte mais baixa da atmosfera. Tá bom? Só que o ar quente, ele é menos denso do que o ar frio. A tendência dele é subir. Então, a hora que ele sobe, tá? E aí vem o outro, uma outra massa de ar. E aí você gera os ventos. Oi? A gente já chega. Vamos um por um, gente. Porque daí... Tá, eu tô... A gente já vai chegar lá. Não me deixe esquecer. É claro que o mecanismo dos ventos numa escala planetária, você não explica só assim. Tá bom? Mas a questão da energia solar é fundamental pra você ter a movimentação da atmosfera. Tem a questão da rotação da Terra também. Aí você... De novo, o planeta não é um referencial inercial. Aí tem toda a questão das correntes marítimas, dos ventos alíseos e tal e tal. Então, a questão é sempre um pouco mais complexa. Não é tão simples. Tá bom? Mas, basicamente, o eólico sem sol não rola. a eólica a gente verificou. Tá ok. Questão dos combustíveis fósseis. Ok também, né? Combustíveis fósseis sem fotossíntese nem milhões de anos atrás, tá? Vocês já pararam pra pensar sobre isso, gente? Aí, de novo, por isso que é bom a abordagem científica que é aquela coisa, você enxerga uma coisa que você sempre tomou como ok, verdade, legal, aceito, mas aí você vê de uma forma diferente. Quando você põe a gasolina, você está usando energia solar de milhões e milhões de anos atrás, tá bom? A energia foi lá, teve lá um organismo vivo que realizou fotossíntese, tem lá os 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 plântons, né? Na verdade, a gente fala fotossíntese e a gente pensa muito nas plantas, mas tem todos os micro-organismos marinhos que realizam boa parte da fotossíntese também, né? E aí ele armazenou, aquela energia solar ficou armazenada na forma de biomassa, né? Fossilizada por milhões de anos, agora você usa. Aí é aí que está o cerne do problema que o pessoal fala da pegada de carbono, porque você está falando, meu, uma coisa que estava quietinha, você está, né? Jogando de novo no sistema agora, ao passo que a biomassa, né? Uma coisa que se consolidou mês passado, você já joga de volta que se consolida de novo, por isso que eles falam que é renovável, tá bom? Mas fósseis é no fundo a energia solar e isso inclui o carvão, o petróleo e o gás, tá bom? E essas fontes são responsáveis aí por maior parte, sei lá, não sei o número exato, isso vai variando um pouco também ao longo dos anos, das décadas, mas o fato é que a maior parte das usinas que geram energia elétrica no mundo, geram queimando carvão, né? Nos Estados Unidos muito gás agora, tá? Então, a geração de energia elétrica no mundo é muito baseado nos combustíveis fósseis. Então, solar vem do sol, vem solar, é do sol por definição, tá bom? Então, isso aqui, ok, ok, aqui também, né? Hidrelétrica, a gente viu que também, tá bom? Aí, vamos na questão da energia nuclear. De novo, a gente não pode se apaixonar, né? Por um modelo, de repente, nossa, descobri um modelo tão lindo para explicar, toda energia que a gente usa no mundo vem do sol. aí chega alguém falando, lamento estragar, né? Porque energia nuclear não é assim, né? O que é energia nuclear? Você está se aproveitando da energia, da radiação liberada por certos elementos químicos, tá? Então, você vai lá, ele está presente na crosta terrestre, tá bom? E você pega esses elementos químicos que são lá, elementos da tabela periódica, são mais pesados, eles são instáveis e por isso eles liberam radiação. Essa radiação liberada, você pode transformar em energia térmica, tá? Esse é o princípio das usinas nucleares. O princípio de funcionamento de uma energia nuclear não é muito diferente do princípio de funcionamento de uma usina carvão. É basicamente a mesma máquina térmica que eles giram ali. O lance é de onde vem essa energia térmica, tá bom? Normalmente nas usinas a carvão é a queima do próprio carvão ou a queima do gás. Nas nucleares é a própria radiação desse elemento químico pesado que é transformado em energia térmica. Tá? E aí como não é uma queima não tem o problema da poluição gerada pela queima desses combustíveis fósseis. Você tem lá um elemento que é radioativo e está gerando. Essa que é a grande propaganda da energia limpa da energia nuclear. Tá? Se ela é a solução para a geração de energia para a humanidade tem outros aspectos aí que a gente tem que levar em conta mas isso não é nessa aula que a gente vai tratar. Então que pena, né? Essa aqui não. Tá bom? Mas ondas, gente ó vamos a gente já viu que não mas por exemplo ondas como é que as ondas surgem? Qual é o mecanismo que faz quem mora perto de represa ou grandes lagos sabe, né? Quando não tem vento um espelho começa a ventar você começa a ver as ondas capilares, né? Mas se você se venta por tempo suficiente rapidinho você vê aquilo se transformando também em ondas de gravidade, né? na superfície. Tá bom? E no mar no fundo é a mesma coisa. Tá bom? o vento é o grande gerador de ondas no mar. Aí também você vê a relação entre uma tempestade que acontece no mar e aquelas ressacas e tal que vem acabam chegando na praia. Então também ondas está relacionado com como a gente viu o vento está muito relacionado com o sol as ondas também estão. Tá? A geotérmica a geotérmica se aproveita do fato de que se você cavar inevitavelmente se você cavar fundo suficiente você vai chegar em regiões que estão tem bastante calor tem bastante energia térmica. Em alguns lugares essa esse tanto que você precisa aí é menor a energia geotérmica está mais disponível por uma configuração da crosta enfim então se aproveita do fato que o núcleo da terra ele é quente de onde vem essa energia? Não é do sol também né? Tá bom? É uma outra exceção né? então muito bonito tal mas tem algumas exceções que é importante a gente ter em mente se você for ver se você for estudar existe aquela visão de que na formação do sistema solar tudo estava muito quente durante os primeiros milhões de anos e aos poucos isso foi esfriando mas o núcleo da terra ainda permaneceu quente desde aquela época e tal mas só isso não explica tá? então de novo se você usa isso como modelo e se você aplica o conhecimento que se tem sobre a ciência térmica e você faz as contas a terra já devia estar bem o núcleo da terra já devia estar bem mais frio né? do que está hoje e não é um consenso mas a maior parte atribui a uma forma de energia nuclear então de novo você tem elementos na crosta terrestre que são radioativos e essa energia radioativa tem mantido o interior da terra aquecido tá? então a geotérmica é uma forma também de manifestação de energia nuclear e portanto também não vem do sol tá bom? é outra exceção e a maré motriz? interação e a grafitação com a lua e com tem teu ciclo mensal que é da lua né? da maré mas a maré também tem o ciclo diário que vem da interação gravitacional com o sol né? mas essa questão de mas e aí? vem do sol então? sim ou não? esquisito né? sem o sol não tem né? então mas aí eu gostaria de introduzir nessa questão né? como é que a gente como é que a gente responde isso aí? porque eu vejo assim é o sol tem que tá lá tá certo? e a lua também porque sem os dois você não tem maré mas ao mesmo tempo dizer que a energia vem do sol por causa disso vem da lua intuitivamente a gente fica meio reticente né? como é que a gente trata isso? o que que tá acontecendo? você vê como que é legal a gente tentar vamos tentar dissecar esse fenômeno e ver o que que tá acontecendo ali é interessante tá? é uma pequena jornadinha tá? se a gente olhar todas as outras formas de energia elas tem uma configuração lembra que eu falei pra você você vai usar uma fonte de energia você tem uma configuração especial tá? você se aproveita e normalmente essa condição ela é improvável tá? então toda vez que você se aproveita por exemplo eu quero me aproveitar da energia dessa bola de boliche eu vou lá dar um peteleco nela ela cai eu degradei o sistema né? ele não tem mais aquela configuração degradou agora tem uma bola lá embaixo que é bem mais usual né? quer alguma coisa encostada aqui no chão tá certo? é mais provável né? é uma configuração mais provável mesma coisa então em princípio a hidrelétrica também a partir do momento em que a água saiu dessa condição de alta energia potencial gravitacional girou a turbina e veio pra cá ela perdeu essa energia potencial ela degradou né? o octano lá na gasolina você liga o motor do carro joga a gasolina lá a vela queima gera explosão vira o que? gás carbônico e água né? se o motor tá bem reguladinho tomara que só isso né? aquela longa molécula super legal tá? aparentemente super rara de encontrar no universo tá bom? vai lá procurar em marca você acha petróleo é uma condição especial também você quer usar legal queimou já era molécula você degradou tá bom? o vento que eu tenho aqui ah professor e o vento você aproveita o vento ahm mas o próprio vento se você for usar você degrada de alguma forma só pra todo mundo ver o contraste aqui é aqui tem uma fazenda eólica no mar né? lá na Dinamarca a Dinamarca também é um um grande exemplo de uso de energias renováveis e tal eles tem essa fazenda eólica não sei se todo mundo tá entendendo então tem turbinas eólicas aqui é uma rede é uma rede de turbinas eólicas tá bom? e essa foto foi tirada numa condição especial um dia que tinha lá o vento mas também bastante umidade no ar e conforme o vento passava pelas turbinas elas geravam uma perturbação ali que acabava condensando e aí torna mais evidente visivelmente o que sempre está ocorrendo no fundo quando você usa o vento né? você usa o vento para girar aí as turbinas eólicas tá bom? você vê que antes o fluxo é laminar tá? basicamente laminar a hora que ela passa pela turbina eólica você gera turbulência tá? e um vento turbulento não tem a mesma qualidade de um vento coerente e laminar na hora de você aproveitar provavelmente o rendimento dessa turbina eólica logo aqui atrás não vai ser o mesmo desse cara aqui então até o vento você a hora que você usou você dá uma degradada você gera turbulência tá bom? você diminui a qualidade dele tá bom? e a maré? quando eu uso a maré pra gerar eu degrado alguma coisa a energia tem que vir de alguma coisa de alguma né? o que que eu tô fazendo? todo mundo sabe como é que como a gente gera como a gente gera energia a partir da maré tem várias formas se você tem uma baía por exemplo aqui é seria água água aqui terra e a maré faz com que a água avance ou recua né? então você tem uma grande entrada de água numa região e depois né? talvez no começo do dia ela entra no fim do dia ela sai tá certo? o que você pode fazer é represar isso aqui então no fluxo quando a água tá entrando ela obriga a passar em certo você pode fazer vários canais um canal vários canais depende da escala depende onde você tá fazendo tá certo? e aí não fica muito diferente da usina hidrelétrica você se aproveita do fluxo da água pra girar os geradores e gerar energia elétrica e é legal porque você tanto aproveita quando a maré tá enchendo na hora que ela vai ela vai ter que sair pelo mesmo lugar você só reverte e gira de novo e aí você tá gerando energia elétrica só que o movimento vai e vem da água dentro de uma de uma bacia de uma né? de uma baía aí que você faz alguma engenharia tá? é uma forma tem várias formas de fazer mas essa é uma forma então eu tô gerando energia energia e ela tem que vir de algum lugar algo tá degradando até energia nuclear né? o elemento radioativo ele libera radiação mas ele decai e o fim do ciclo da vida dele é um elemento estável que não radia mais então a própria energia nuclear você tá ali você tem a meia vida aquele material tá degradando tá? e aí que explica geotérmica e tal então tudo é as custas de algum processo que eventualmente você não aproveita mais aquilo e a maré motriz se eu construir né? se eu fizer a humanidade depender de energia maré motriz aí a lua vai cair na terra esquisito né? sabe o que é o segredo? a gente tem um ponto as pessoas sempre reforçam que pra existir a maré tem interação com a lua tem interação com o sol mas tem um elemento que é fundamental pra ter maré que é a terra gira é a rotação da terra tá bom? se a terra tivesse parada sempre em relação ao sol em relação a lua não ia ter maré tá bom? aí faz sentido porque se você notar a terra gira mas não sei se vocês sabem mas a velocidade de rotação não é constante né? existe toda uma a ciência da geologia eles medem isso com muita precisão tá bom? e eles conseguem verificar que um dia nunca é igual ao outro por quê? porque o planeta é um sistema dinâmico ele não é tão sólido né? se ele fosse uma rocha sólida aí seria bastante irregular mas não né? o próprio interior da terra ele é líquido né? tem todo magma e tal o interior mesmo ele tem um núcleo lá de ferro e tal mas tem todo o magma que ele tem um movimento próprio que aquilo afeta e tem o movimento dos oceanos tá bom? o próprio movimento da atmosfera a atmosfera é bem mais levinha mas o movimento dos oceanos é importante e o movimento dos oceanos vai no sentido de dissipar essa energia de rotação então do próprio magma também então a tendência é que a velocidade de rotação da terra fique cada vez menor a velocidade fica menor tá? os dias vão ficando maiores mais longos de vez em quando isso é compensado por algum evento sísmico porque a própria gravidade tende a compactar a terra né? então às vezes tem algum movimento sísmico que faz com que a terra fique um pouquinho mais compacta e aí por uma questão de conservação de momento ela passa a girar mais um pouquinho mais rápido de novo tá? mas essa energia cinética de rotação ela está sendo dissipada e no fundo a energia que a gente está usando aqui quando a gente aproveita de uma energia maré motriz é da energia cinética de rotação é ela que está sendo consumida né? vamos dizer assim pra geração da energia mas assim se não for a usina maré motriz a maré está acontecendo tá bom? essa energia está sendo dissipada de qualquer forma a única questão é a gente quer aproveitar um pouco pra gente ou não? é mais ou menos essa a questão e esse é o principal argumento a favor da energia maré motriz tá bom? o próprio ovo né? você quer saber a diferença entre o ovo cozido e o ovo cru? você gira ele o ovo cru ele para mais rápido por quê? porque ele é todo líquido e ele dissipa essa energia mais rapidamente bom gente eu vou para a aula por aí tá bom? a grande lição agora dessa parte é a maior parte das fontes de energia vem de uma forma fundamental vem do sol tá bom? mas nem todas a primeira parte a primeira parte a segunda parte é que é